Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria, hoje um desejo de coração se realiza, eu sou baiano, nordestino e por dois anos morei aqui em Serra do Mel em 2012, 2013, eu acompanho o pastor Chico lá das redes sociais no Pará e quando eu cheguei aqui e tive o privilégio de rever o Wesley e saber que eles estão com ele, eu falei, agora eu conheço, mas eu não pensei que seria dessa vez, ele chegou bem agora, pastor que honra, 17 anos pregando e eu estou tremendo com esta oportunidade, que Deus continue abençoando, tá bom? Que privilégio, obrigado, pastor Lardelli, obrigado, tá bom? Mas como mais importante do que eu é a palavra, eu não poderia deixar de passar esta oportunidade e ler um texto, você só precisa ouvir, porque eu quero ser sucinto e queria ler aqui em Gênesis capítulo 1, capítulo 21, versículos 1, 2 e versículo de número 6, se você quiser acompanhar sentado, eu lhe espero, pastor Chico, Deus continue abençoando, é sem demagogia, que prazer conhecer e estar aqui, tá bom? Uma honra, minha pastora, Deus já lhe usou para mim, eu cheguei aqui e eu fiz um pedido ali, o Isaías é o meu amigo íntimo, de longas datas, e eu falei, eu vim aqui, eu estou encantado, eu estou tão encantado com o pão da vida, que eu estou com vontade de voltar para morar em Mossoró, aí o Wesley perguntou, vai congregar onde? Eu falei, precisa responder, vamos orar para Deus confirmar, é sério esse negócio, parabéns, que estrutura, e eu já tomei a liberdade de visitar os rapazes ali, pastor Hermes, que é meu amigo, na casa do pai, que coisa linda, que visão, tá bom? 21 do Gênesis, capítulo 1, capítulo 21, versículo 1, 2 e 6, o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, ele fez como havia prometido, Sara concebeu e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado, de que Deus lhe falara, versículo 6, pelo que disse Sara, Deus preparou o sorriso para mim, pelo que disse Sara, Deus preparou o sorriso para mim, pelo que disse Sara, Deus preparou o sorriso para mim, todo aquele que o ouvi, se alegrará comigo, o texto é conhecido de cor salteado, todos sabem que ainda no Gênesis, o primeiro livro pentateutico, esta galeria canônica de cinco livros, pertencente a Moisés, na sua escrita, na divina inspiração desse Deus lindo, maravilhoso, que adoramos e idolatramos, Deus faz uma promessa a Abraão, quando ainda era Abraão, pedindo que saísse da sua terra, da sua parentela, da terra que ele deu, vocês conhecem por demais a Bíblia, e Deus torna-se um amigo particular de Abraão, ainda ao ponto de dizer, tu és amigo meu, Abraão entra numa paranoia, pastor Chico, mental, porque como pode ser amigo de um ser suplemo e soberano, sendo que a esposa que ele lhe deu é estéreo, e quem conhece tradição judaica, sabe que uma das maiores bênçãos que o homem judeu recebe para a sua vida, é um filho, principalmente do sexo masculino, então na sua paranoia mental, o pastor no lar dela, e dentro da tenda, ele pergunta, como pode, eu sou seu amigo, e na minha casa só tem o Damasceno Eliezer, e a Sara, que é chamada de Sarai, é estéreo, não tem como mais dar, seus cabelos estão brancos, e Deus diz, meu filho, eu não sou para ser entendido, eu sou para ser aceitado, saia da sua tenda, porque enquanto você estiver dentro da pequenez da sua tenda, o gigante será maior do que eu, o câncer será maior do que eu, as lutas serão maior do que eu, mas quando você sair da pequenez da sua tenda, você perceberá que tudo é menor do que eu, a irmã levantou a mão ali, entendeu, tudo é menor do que eu, quando ele sai, pastor Chico, minha pastora, quantas estrelas, se é que você entende, contou, não consigo, assim será a sua descendência, ele tenta dar um jeitinho brasileiro, H Ismael, Deus não precisa de jeitinho brasileiro, para cumprir o que saiu da sua boca, Deus não precisa burlar a lei, para que o que ele falou que vai se cumprir, tenha que se cumprir, se ele falou, vai se cumprir, a Sara está velha, a Sara está idosa, Abraão, parece que eu vejo, ele já anda, segura o baiano Jesus, que eu tenho que devolver o microfone, parece que eu vejo o Abraão andando de bengala, mas Deus, ele é fiel para cumprir com o que ele disse, ele visita a Sara, mas é aqui que eu quero me deter e devolver este microfone, que honra estar aqui com vocês, parece que eu vejo o Sara na sua gestação, minha pastora, eu trabalhei por oito anos, eu sou de Salvador, Bahia, e eu fui encarregado de higienização, no extinto hospital espanhol, que agora não existe mais, na beira da praia, no farol da barra, um barril chique, eu trabalhei lá por seis anos como encarregado, e eu tinha livre acesso a todas as alas do hospital espanhol, e eu gostava, com todo respeito, com todo profissionalismo, de ver partos, não vi minhas duas filhas nascer, por devido a condição financeira, mas eu ia, principalmente porque as mulheres ficavam viradas para lá, nos seus partos normais, ou viradas de lado, na cesárea, e o parto normal é complicado, que dor, que negócio é aquele, os gritos, meu amigo pregador Wesley, estremecia a minha alma do lado de fora, porque aqui as mulheres que teve parto normal, sabe, dói demais, dói demais, e eu imagino naquela época, no início de tudo, Sara com o seu bebê aqui dentro, e gritando de dor, ai, eu não vou conseguir, não tinha anestesia, não tinha médico, mas tinha uma promessa, não tinha quem ajudasse ela, mas tinha uma promessa, não tinha quem conciliasse aquela dor, mas o que estava dentro dela, não era um bebê, não era um ser humano, era uma palavra profética, que saiu da boca do Senhor, e eu vim ser boca de Deus, já que foi me dada a oportunidade, porque maior do que meu nome, é a palavra, maior do que o nome de pastor, é a palavra, eu vim ser vaso de barro, e eu vim ser boca profética para alguém, e dizer que o que está dentro de você, não é palavra de homem, o que está na tua casa, não é o perfeito que prometeu, o que vai acontecer na sua vida, é tarde profética, e o céu já está me inspirando para dizer a alguém, não tem obra de feitiçaria, não tem língua de fofoqueiro, não tem peste perniciosa, que vai impedir, o que Deus prometeu, que vai ser... Chacoalha a mão de alguém que está do seu lado, eu encerro, chacoalha a mão, tem que olhar nos olhos, que igreja maravilhosa é essa, chacoalha a mão de alguém, olha nos olhos, diga para ele, o que está dentro de você, é promessa, diga, você não disse, o que está dentro de você, é promessa, isso é promessa de Deus, pode doer, pode não ter anestesista, pode ter quem não te ajude, mas vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, vai cumprir, oh neném, meu amigo, Deus te abençoe, está doendo demais, Abraão, aguenta minha filha, porque o que é da parte de Deus, não vem com alegria, vem com dor, a alegria vem depois da dor, porque ninguém vai chegar nas asas da azul, da avianca, da extinta avianca, ou da atã, ainda tem que passar para o nervesto, grita, mas vai nascer, grita, mas vai se cumprir, ai! Eu estou tendo visões de Deus aqui, e o Senhor pastor, é um homem sério, eu só tenho 19 anos de crente, e o Senhor acabou de me dar uma visão, eu disse ao Wesley, ler a minha testemunha ocular, eu falei, eu quero ir lá, porque é tarde profética, eu preciso sair de lá, com algo da parte de Deus, não precisa nem me apresentar, eu não esperava por essa oportunidade, mas Deus acabou de me dar uma visão, ao seu respeito e da pastora, e Deus me mostrou o Senhor, como uma árvore plantada, junto aos ribeiros, mas eu acabo de ver, olhando os seus olhos, fica mais difícil, de vir com o menininho, se eu enganar, por causa da sua vida com Deus, e serenidade no reino, e o Senhor, e essa mulher, e este ministério, é uma árvore plantada, junto aos ribeiros, e eu acabo de ver, aves de rapina, vindo na árvore, somente para encostar, para sugar, para ter, mas o Senhor manda dizer, pode ficar tranquilo, porque você é a árvore, mas a água não é tua, você é a árvore, mas a sua raiz está plantada no solo, fecha, não tem ave de rapina, que vai sugar o que este ministério, plantou nessa cidade, neste país, diz o Senhor, precisa encerrar, eu imagino pastor Chico, o H olhando assim, mas assim, o H olhando, H olhando, mas Ismael, dizendo, não vai nascer, não vai nascer, não vai nascer, não vai nascer, e a Sarai, porque só Deus sabe como você chegou aqui, mas sempre vai ter alguém, na expectativa, dizendo, Wesley, tomare que ele dizia, prega bem, prega demais, mas tomare que ele dizia, tem alguém olhando para o neném, dizendo, tomare que volte para a facção criminosa, tem alguém olhando para a sua casa, dizendo, ela está sofrendo, ela congrega lá com o pastor Chico, da glória, da aleluia, mas tomare que não dê certo, só que H, e Ismael se esqueceu, que o que está dentro do ventre de Sara, saiu da boca daquele que fala, e se cumpre, saiu da boca daquele que fala, e é evidenciado, saiu da boca daquele, ai, levante a mão, abra seus olhos, que eu quero profetizar de olhos abertos, o que saiu da boca de Deus, e respeita a tua família, vai se cumprir, pastor, colocar o meu nome do meu esposo, na boca do sapo, o sapo vai secar, a macumba vai falir, porque o que está dentro de você, saiu da boca de Deus, vai Sara! E nasceu com lágrimas, nasceu com dor, mas nasceu, e por ser uma tarde profética, os céus me daram essa oportunidade, para ser uma boca de Deus aqui para as vidas, e dizer, vai se cumprir! Wesley diz, pastor, Wesley diz, pastor, meu pastor é visionário, é bíblia, minha pastora não tem negócio de meninice, mas tem uma coisa que eles gostam, é de ver Deus agir, encerra agora, faz assim, faz assim, isso aqui é coisa para doidos, só com os irmãos do pão da vida, viu? faz assim, faz assim, ó! Deus me dê graça, e me dê condições de continuar isso aqui, porque eu estou aqui impactada, Deus sabe que eu estou me tremendo, desde a hora que eu cheguei, o Senhor tem falado grandemente comigo, e eu quero saudar a igreja, na paz do Senhor, amém? Nessa oportunidade, meus irmãos, realmente, Deus, Ele prepara, né? Ele prepara tudo, não é do nosso jeito, não é como a gente quer, não é como a gente planeja, porque o que eu vou contar aqui, o testemunho que o Senhor fez na minha vida, foi, já está com um ano e meio, e desde lá para cá, eu venho tentando contar o meu testemunho, e eu sempre dizia que ia ser no pocinho de Jacó, mas como eu moro um pouco longe, e no momento eu estou a pé, então ficava sempre aquela desculpa, né? De não vir, mas quando começou essa campanha, Jeová Girei, Vitória Certa, eu venho acompanhando de casa, e desde então, no terceiro dia, o Senhor já tinha falado comigo, que antes de terminar a campanha, eu viesse contar o meu testemunho, que eu já tinha prometido que seria aqui, no pocinho de Jacó, na sede. E essa é minha filha, Maria Eduarda, meu nome é Glisiela, sou obreira da Congregação dos Jardins. E só para os irmãos entenderem, em 2016, eu descobri a minha insuficiência renal, crônica, e desde então, eu passei quatro anos na máquina, fazendo hemodiális. E o que eu vou contar aqui, é um testemunho dentro de outro testemunho. Quem crê que Deus opera milagre dentro de outro milagre? Que Deus, Ele cria outro testemunho, um outro testemunho dentro de um testemunho. Porque o que eu vou contar aqui, é um testemunho, é consequência do que Deus já fez na minha vida, que é o meu transplante, para a glória de Deus, quatro anos, quatro anos e meio que eu estou transplantada, mas esse não é o testemunho, porque é longo e não vai dar tempo. Mas o testemunho que eu tenho para contar aqui, meus irmãos, foi de cura. Quando eu descobri a insuficiência renal, eu tinha um problema no sangue, que foi descoberto também através de exames, para eu poder entrar na filha de transplante. Eu tinha que fazer uma série de exames. E todo o meu acompanhamento é feito em Fortaleza. E desde 2016, eu fazia acompanhamento lá no Emoce. E numa dessas investigações sanguíneas, eu descobri que eu tinha trombofilia. Trombofilia. Quem tem trombofilia sabe que é uma doença que acomete muitas pessoas. É uma doença autoimune. E quem conhece uma doença autoimune sabe que ela não tem cura. Tem tratamento. E assim você vai convivendo com ela. Com seis meses que eu estava na máquina fazendo hemodiálise, eu fui acometida pela trombofilia. E eu tive trombose nas duas pernas. Eu passei mais de um ano usando aquelas meias de compressão e sem andar. Eu não andava com as minhas pernas pesadas. Parecia chumbo. Muito pesada. E eu ia para a hemodiálise, chegava lá, descia do carro, mas eu só entrava de cadeira de roda. Porque eu não conseguia chegar no corredor daqui para o final desse corredor. E então, eu até então, eu comecei a ir para os jardins, né? Para a igreja Pão da Vida lá. E eu nunca tinha ido no pocinho de Jacó. Que tinha lá na minha igreja, né? Hoje não tem. E nesse dia, foi o último dia de pocinho de Jacó. Lá na Pão da Vida Jardins. Nesse dia eu tinha ido para pedir oração. Porque eu estava indo. No dia seguinte eu ia para Fortaleza. Eu ia passar pela minha hematologista. E eu fui apresentar o meu pedido de oração nesse pocinho. Nesse dia só estava eu, a minha pastora e mais três irmãs. E aí eu contei, né? O que estava acontecendo comigo. E que desde 2016, por causa dessa trombofilia, eu tomava medicação muito cara. Uma caixa, ela custava quase 300 reais. E tinha mês que eu tomava três caixas. Ou seja, ela chegava quase um salário só dessa medicação específica. Fora outras. E nesse momento também que eu comecei a tomar essa medicação, eu já dei entrada na justiça para conseguir por ela ser uma medicação de alto custo. Eu já tinha dado entrada na justiça para conseguir essa medicação. Porém, quando eu entrei na fila de transplante, essa medicação teve que ser suspensa. Porque eu entrei numa fila de prioridade, eu não tinha mais acesso, não tinha mais tempo. Eu já tinha perdido todos os meus acessos. E eu tinha que fazer com urgência o meu transplante. E aí teve que suspender essa medicação. Quando suspendeu a medicação, com dez dias a resposta da justiça saiu. Que eu ia... Que tinha sido concedida essa medicação de alto custo. Porém, eu tive que dizer que não ia mais tomar porque o hospital tinha suspendido. Eu não ia poder tomar porque eu já estava esperando o meu transplante. Quinze dias após o transplante, a médica liberou de novo para tomar a medicação. Mas aí já tinha sido cancelada a questão da justiça. E aí eu voltei a tomar essa medicação, pagando por meios próprios. E aí, nesse dia eu fui para o Pocinho. E eu apresentei esta causa, a minha oração. E eu falei, pastoras, irmãs, que eu estava pedindo oração. Porque eu estava indo para Fortaleza naquele dia. Eu tinha feito exames anteriores. E nesse dia a médica ia me mostrar o resultado. E eu disse, senhor, chega aqui. Eu não trabalho mais, eu sou cabeleireira profissional. Mas eu tive que fechar meu salão porque eu não tinha mais condições de trabalhar. E eu estava dependente só do meu esposo e do meu filho. E também o meu benefício tinha sido cortado. Três anos depois de transplante, o meu benefício tinha sido cortado. E aí estava assim, comprometendo o gasto, as despesas de casa. Porque era uma medicação muito cara. E eu também não podia deixar, porque era de uso contínuo. Era um anticoagulante. E esse anticoagulante eu não podia passar mais do que dois dias sem tomar. Então quando a caixa já estava acabando, o dinheiro já estava, tinha que estar ali preparado para comprar uma outra caixa. E aí eu fui para o pocinho. Eu disse, eu pedi às irmãs oração para Deus me proteger na viagem. Que Deus chegasse ali com resposta naquele exame. E aí quando eu cheguei lá em Fortaleza, foi questão, irmãos, assim, de três dias. Para vocês entenderem a bênção que Deus fez na minha vida. O milagre que Deus fez na minha vida. Porque como todos sabem, eu já falei aqui, que doença autoimune, ela não tem cura. Ela tem tratamento. E aí eu fui para Fortaleza, fiz uma boa viagem. Fui para a médica. Quando eu cheguei lá, a médica disse, sua medicação vai ser suspensa agora. Você não vai mais precisar tomar. Aí eu comecei a chorar, eu disse, mas e a trombofilia? Ela disse, você não tem mais. Eu disse, mas eu ainda quis questionar, né? Eu disse, mas doutora, esse tempo todo, esses anos todos, eu vinha fazendo esse tratamento aqui no Emoce. A senhora dizia que essa medicação não tinha cura e que eu tinha que tomar anticoagulante para o resto da minha vida. Ela disse, é, mas só que na última investigação aqui dos seus exames, não tem nada, não tem mais necessidade de você tomar essa medicação. Se você tomar essa medicação, ela vai dar efeito contrário. Você vai ter hemorragia interna e você pode, e pode causar sua morte. E ali, na mesma hora, eu pedi licença a ela e agradeci. Eu disse, eu dei um glória bem grande na sala da médica. E voltei, né? Então, quando eu voltei para casa, no outro dia, eu fui para o Pocinho de Jacó de novo, né? E fui agradecer. Não, minto, perdão. Eu não fui para o Pocinho de Jacó, eu fui à noite para o culto. E aí, eu agradeci essa bênção, né? Eu disse que eu tinha ido, foi questão de três dias. Um dia, eu fui para o Pocinho, apresentei minha causa. No outro dia, eu fui para a médica. A médica me deu esse parecer médico, que eu não precisava mais tomar, né? Essa medicação. E quando eu voltei, no outro dia, que eu fui para o culto, eu agradeci ao Senhor por essa bênção. Então, quando Deus faz, quando Deus lhe dá uma bênção na vida da gente, né? Quando Ele abençoa a nossa vida, Deus não dá bênção por medida. E nem dá bênção pela metade, né? Então, o trabalhar de Deus tinha que ser completo na minha vida. Eu não poderia ficar transplantada e continuar tomando a medicação caríssima, sem eu conseguir, sem eu ter condições financeiras para tomar. Então, aqui, esse é o testemunho que eu estou contando para os irmãos, né? Da bênção, de cura que Deus fez na minha vida, né? Que Deus, Ele é o Deus do impossível. Quando eu saí de casa, eu disse, Senhor, me dê um versículo, um versículo para que não fique só nas minhas palavras. E aí, é só confirmação do Senhor, porque desde que eu cheguei, que eu venho ouvindo. Para Deus, nada é impossível, né? Para Deus, nada é impossível. Quem está aqui, no pocinho de Jacó, eu, como sua primeira vez aqui na sede, mas creio que tem uns irmãos que vêm todos os dias. Não limite a sua fé. Não limite as suas orações. Quando você vier, venha para entregar com fé. Aquilo que aos seus olhos é impossível, porque, meu irmão, para mim era impossível me libertar daquela medicação. Era impossível me libertar da trombofilia, porque era uma doença autoimuna. Eu ia conviver com ela para sempre, né? Então, Deus, Ele fez isso na minha vida e pode fazer isso. Eu não sei o que vocês pedem. O que que aos olhos de vocês é impossível, mas entregue sem limite. Confie que Deus, Ele é o Deus do impossível, né? E, para continuar aqui, eu estou apresentando a minha filha. Por quê? Maria Eduarda. Ano passado, eu estive na casa do pai. Eu desci as águas pela segunda vez, renovando o meu batismo, porque eu fui batizada com 17 anos. E aceitei Jesus com 17 anos. Com 19, eu desci as águas gestante do meu filho, de 5 meses. E, desde então, eu tinha apresentado ao Senhor, né? Na época, eu só tinha Ele, que Ele ia ser um servo do Senhor. Deus ainda está trabalhando na vida dEle. Quando eu voltei para os caminhos do Senhor, agora, ano passado, agora, fevereiro agora vai fazer dois anos, que eu estou na casa do Senhor, aqui na Pão da Vida. E aí, eu me batizei, renovei o meu batismo. E, naquele dia, quando eu desci as águas, eu desci orando e entregando ao Senhor. Eu disse, Deus, eu estou renovando o meu batismo. Mas, eu creio no Senhor, que antes do aniversário do próximo ano da igreja, eu vou estar descendo de novo, renovando com os meus filhos. Quando os meus filhos aceitaram o Senhor e descer as águas, eu vou descer com eles. Então, a minha filha também aceitou Jesus. E, nesse batismo agora de sábado, ela vai estar sendo batizada. E eu estou aqui cumprindo o que Deus, o que eu pedi ao Senhor, e que Ele me honrou, né? Um ano depois, eu disse, Senhor, nem que seja no aniversário do próximo ano da igreja, Pão da Vida, eu quero estar descendo as águas com a minha filha. E eu creio que o Senhor, Ele está trabalhando na vida do meu filho também, porque tudo é no tempo dEle, né? Não é na força do braço, não é na força do grito, é no joelho dobrado, é na oração, que a gente vence as guerras e as batalhas, né? E eu creio que, assim como Deus está, a minha filha está entregando a vida dela ao Senhor, este ano, daqui para o próximo ano, no próximo aniversário da Pão da Vida, eu vou estar renovando o meu batismo novamente com o meu filho. Porque o tempo do Senhor, Deus Ele trabalha na nossa vida, o tempo dEle é perfeito, né? Deus Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Ele poderia ter dado a oportunidade para ela se batizar antes, porque houve um batismo antes. E aí ela disse, mãe, eu quero me batizar. Só que ela estava no segundo emprego e não fazia nem 20 dias que ela estava nesse emprego, então ela não podia faltar. Eu disse, vamos esperar uma outra oportunidade? E aí de lá para cá não teve mais batismo, e aí Deus preparou este, né? Para Ele cumprir aquilo que Ele tinha me prometido, porque eu orei, né? Eu clamei ao Senhor e eu criei, eu acreditei que Deus ia fazer isso na minha vida e na dela, né? E hoje, para a glória de Deus, ela serve ao Senhor, né? E para a glória de Deus, eu vou descer com ela novamente, renovando o meu batismo. E vendo a minha filha entregando publicamente e declarando que Deus é o Deus da vida dela, né? É o Senhor da vida dela. E aqui, para não ficar só em minhas palavras e confirmação com o que Deus já tinha falado com toda a igreja, Eu quero deixar um versículo muito pequeno, mas muito poderoso, né? Que se encontra em Lucas 1,37 Porque para Deus, nada é impossível. Amém? E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Obrigado, irmãos. A irmã Marluce, cadê a irmã Marluce? Vem, irmã Marluce. A irmã Marluce quer falar. Glória a Deus. Fique à vontade. A paz do Senhor, irmãos. Estou aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, para pagar meu voto, que eu fiz com a casa do Pai, né? Com a Pão da Vida. Em 2017, eu conheci a Pão da Vida, de lá para cá, não larguei. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenho me edificado muito com o culto do lar, todas as programações, né? Em 2017, quando eu conheci o pastor, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Na minha vida. Eu tenho 36 anos e casado. E eu liguei para a irmã Ângela e falei com o pastor ao vivo. O pastor conversou comigo e eu estava passando por uma situação muito dolorida. A minha separação. Já tinha tido algumas separações, mas dessa vez, o meu esposo saiu de casa e foi morar com a pessoa que ele estava. Já fazia mais de 5 anos que ele estava com essa pessoa. Eu não sabia. Porque a gente é sempre a última a saber, né? E foi um sofrimento muito grande. Para mim, para os meus filhos, foi um sofrimento. Que quem já passou é quem vai saber essa dor, né? Da traição. Foi horrível. Foi horrível. A minha vida, eu não sei. Foi... Deus colocou a pão da vida, né? O pastor Chico Chega no momento certo da minha vida. Porque eu sei que se Deus não tivesse colocado, se eu não tivesse me edificado com a palavra. Porque, assim, eu vinha de um católico, né? Que eu nunca na minha vida eu tenha lido a Bíblia. Não sabia nem nada da Bíblia. Nada da palavra do Senhor. E eu vim saber tudo da palavra de Deus. Vim me libertar, né? Disso depois que eu conheci a pão da vida. Então, o Senhor, ele me ajudou tremendamente através do pastor, através do culto do lar. E foi onde eu consegui me libertar. Foi onde eu consegui. O meu esposo ficou mais de dois anos. Então, o pastor foi usado por Deus pra falar pra mim que o meu casamento ia ser restaurado. Que o meu esposo ia voltar restaurado. E foi o que aconteceu. E o pastor falou, quando acontecer, você venha honrar esse servo. E eu estou aqui, pastor, pra honrar o servo do Senhor, que é o Senhor, o profeta de Deus. Que naquele tempo, Deus usou o Senhor pra falar que ele ia voltar. E vem aqui. Tá aqui ele. E tá aqui o meu esposo. Nosso casamento, pra honra e glória do Senhor Jesus, foi restaurado. Como o Senhor usou o pastor. E o Senhor usou o meu filho pra trazer o meu esposo, né? Porque quando ele vivia comigo, que eu chamava pra ir pra igreja, ele não queria. Ele vivia em negócio de bebedeira, de prostituição, né? Que sempre foi desde que a gente casou. Que depois foi que eu vim descobrir e tudo. E pra honra e glória do Senhor Jesus, ele restaurou o nosso casamento. E hoje, ele está aqui. Ele é um servo do Senhor pra honra e glória do Senhor Jesus. Porque só Deus é quem faz isso, né? É só o Senhor. Você quer falar alguma coisa? Saudar todos, com a paz do Senhor, irmão. Amém. Aleluia. Que glória, né? Eu aceitei Jesus porque foi a força de quem sabe o que? De oração. A oração tem poder. Enquanto, antes de eu sair de casa, que quando eu saí de casa eu passei dois anos. Mas eu fiquei cinco anos antes de sair de casa com essa pessoa lá fora. E não era só com ela como antes. Eu fui com o Senhor, mas... Porque era o quê? Era o inimigo que usava. Porque era o inimigo que sabia que eu gostava o quê? De ver traindo. De ver com mulher lá fora. Então, é o que o inimigo faz. Ele vai colocar a mulher mais bonita que tiver na nossa frente. Que é pra gente cair. Entendeu? E enquanto eu tava no mundo que eu chegava em casa, tava ganso de abrir os olhos, às vezes, de uma, duas horas da manhã. Fazia que tava dormindo. Ela tava lá com o joelho no chão, orando. Eu deitado aqui na cama, ela é do pé da cama. E eu fazendo que tava dormindo. Tá entendendo? Então, é isso, irmão. O que eu tenho que dizer, que esse mundo lá fora não tem o que dar a ninguém, não. É só destruição. Enquanto eu tava no mundo, tava meus filhos, tava minha esposa sofrendo. E eu numa boa. Chegava meus amigos. Minha irmã, vamos beber. Como é que tá teus filhos? Aí eu dizia, não, meus filhos estão bem. Eu nem imaginava o que meus filhos passavam junto com ela. Tá entendendo? Mas chegou um dia que, antes de eu aceitar Jesus, que Deus me aceitou. Meu filho entrou pro caminho do Senhor também. Que vivia na bebedeira. Vivia na droga. Tá entendendo? Enquanto eu vivia pelo um lado na prostituição, na bebedeira. Meu filho vivia pelo outro lado. Da mesma forma. Então, era uma destruição da nossa família. Então, o que eu quero dizer. Ore. Bota o seu inútil. Desça. Desça. E glorifique o nome do Senhor. Porque faz mais de três anos que eu aceitei Jesus. Que Deus me aceitou. E pra honra e glória do Senhor. Não desiste mais do Senhor. Porque Ele é maravilhoso. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Tá aí minha filha, onde tá nos caminhos do Senhor hoje. O meu genro, que vivia no mundo. O meu filho, que Deus usou ele pra me trazer pra perto dele. E glória do Senhor. Eu agradeço aqui por essa oportunidade. E pra não ficar só na minha palavra. Eu vou dar aqui um versículo. Que tá em Mateus 6. Mas buscais primeiro o reino de Deus. E a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória. Pastor, eu não vou, eu não vou tomar muito tempo. Mas eu não poderia deixar de, eu não poderia de falar sobre uma bênção que Deus deu pra gente. Ali o meu genro, a minha filha. E a gente tem uma lanchonete. Ele tem uma lanchonete. Eu trabalho com ele. E a gente tava num prédio. E tinha outro prédio aqui que não tava construído. Tava só o primeiro e segundo andar, né? Era Vitor. Só as paredes. E quando era no ato, eu sempre orava. E a parede do prédio ficava com esse prédio que a gente tava trabalhando. E eu orava lá. E eu falava, na hora do ato profético, eu colocava minhas mãos do jeito que o pastor falou. E eu orava, eu dizia, Jesus, faz do jeito que o Senhor fez com o pastor Chico Chagas. Dá esse prédio pra gente. E o Senhor deu, né? O Senhor deu esse prédio pra ele. E eu falei pra Vitor desse jeito. Vitor, um dia ele chegou e eu tava orando. Tava na hora do pocinho de Jacó e eu tava orando. E ele tava por ali. E Deus dizendo, chame ele, chame ele pra orar. E eu fui e disse, Vitor, você crê? O pastor falando e tudo. Eu disse, Vitor, você crê? Ele disse, eu creio. Ah, pois vamos comigo colocar a mão? E a gente colocou as mãos e a gente orou nesse prédio. E pra honra e glória do Senhor Jesus, Deus fez. Eu dizia assim, aí antes disso, esse prédio tava pra alugar, vender. Alugar e vender. Aí eu falei pra ele, Vitor, tu crê? Ele disse assim, eu disse assim, Vitor, procure saber quem é o dono desse prédio. Eu já vinha orando, sabe, paixão? Já vinha orando e ele disse assim, não, Marlucia, eu não tenho condições de fazer nada nesse prédio. De onde eu vou tirar? Aí eu falei assim, Deus é o Deus do impossível. E ele não cria, né? Porque nos olhos dele, ele não tinha o dinheiro pra fazer isso. Pra construir o que ele construiu. E Deus fez. Assim, o dono desse prédio, ele fez a estrutura do jeito que esse homem queria. Ele fez e alugou pra ele. Deus não deu o prédio. Ele fez do jeito que ele queria. Do jeito que ele queria. Como ele disse, eu não tenho nenhum centavo. Mas esse homem foi usado grandemente por Deus. Ele fez, e hoje, a loja Hot Dog do Negão lá. Uma estrutura linda, porque ele não deu a Arthur pra ele mostrar aqui. Como era o antes e o depois. Então, não poderia sair daqui sem falar isso, né? É através dos atos proféticos que o pastor faz. A gente já tem tido muita, muita, muita vitória. E ainda vamos ter muito mais. Em nome de Jesus. E também, pra não ficar só nas minhas palavras, né? Eu, eu... O Senhor me deu um... Aqui, um... Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo. E junto exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor. E ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando a gente busca, irmão, o Senhor. E crê. Porque eu crie naquilo ali. Que Deus ia fazer. Ia dar aquele prédio a ele. E hoje, ele tá nesse prédio. Pra honra e glória do Senhor Jesus. E também eu quero deixar outro versículo aqui. Que o Senhor colocou no meu coração. E eu não poderia deixar de sair daqui. E não deixar esse versículo. Salmo 37. O 4. Deleita-te também no Senhor. E ele te concederá o que deseja o teu coração. Aleluia. Eu creio, pastor. Que eu vou vir aqui de novo. Pra glorificar de novo o nome do Senhor. Na minha vida. Que o meu filho tem um voto aqui. E eu vou vir com ele também contar esse voto. Pra honra e glória do Senhor Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha vida. Eu agradeço a minha vida. Não é bom estar aqui, viu? Não. Cada vez mais. Aleluia. Meus amados A verdade Quando eu vejo esses testemunhos Uma alegria tão grande toma conta do meu coração Porque Nós pastores temos que ensinar a igreja a ter fé Eu tenho visto tanto resultado Alguns meses atrás Já tem mais de um ano isso Eu fui com a minha negra tirar umas fotos Eu, ela, Angela e Sarinha Vamos tirar umas fotos Ensinar a fotógrafa Lá no 30 de setembro Quando chegamos lá Aquele estúdio arrumadinho Eu falei, Sinara, isso aqui é seu? Ela disse, não pastor, é alugado Eu não tenho condições Eu disse, não tinha, né? Bota aqui a mão na parede, Sinara Bota aqui Ela botou a mão na parede e fizeram a foto A colega dela que trabalha com ela fez as fotos Mas ela vai vir contar Botou as mãos e eu profetizei Que aquela casa seria dela E quando foi agora há poucos dias Ela ligou, mandou a foto e disse Pastor, lembra? A casa hoje é minha Eu fico feliz, irmãos Porque eu tenho visto isso acontecer Eu não vou nem pregar a palavra Porque a palavra que o pastor deu aqui Falou comigo demais Mas eu cheguei na Espanha Fui fazer um casamento na nossa igreja na Espanha Inclusive, nossa pastora Viu, pastor? Está no caminho Está vindo de Fortaleza para cá Ela veio para a festa Pastora Carla Nós temos duas igrejas na Espanha Uma em Logrónio e outra em Murilio E ela é que toma conta E ela está vindo aí para participar da festa Chego, fui casar o irmão Léo e a irmã Ivone E quando cheguei lá Irmão Léo fez questão Que eu dormisse a primeira noite na casa dele Eu fiquei para dormir na casa dele Ela é obreiro da pão da vida lá Estávamos tomando café Eu, minha mulher, ele e a esposa Ela já tinha sido casada E ele também E eu tomando café com eles O casamento seria dois dias depois Aí eu perguntei Essa casa aqui, ela é O aluguel é caro? Ele disse, pastor, isso aqui O nosso sonho é comprar isso aqui Mas comprar casa na Europa é muito difícil Eu me levantei na hora Levanta a mesa agora Tu serve um Deus Que não tem nada difícil para ele Bota as mãos aqui na parede Ele botou as mãos na parede E eu, a pastora, ele e a esposa E profetizei que a casa ia ser dele E falei, se eu sou um homem de Deus Em um ano, Deus vai te dar essa casa Aí fiz o casamento deles E falei, e aí, vão ter quantos meninos? Ela disse, eu não posso ter filho, não Eu fui casado e não posso ter filho Falei, nega, bota a mão na barriga dessa mulher aí, mãe A nega botou a mão na barriga dela Ela ainda com vestido de noiva E eu profetizei E na hora que eu estava profetizando O Espírito Santo disse, fala que é dois Eu disse, vai ser gêmeos, viu? Vai ser gêmeos E como você já tem um filho do primeiro casamento Olha, o Deus vai dar duas meninas Não deu outra Nasceu duas meninas lindas Pastor, por quê? Porque eu profetizei Né? A Milady ali inaugurou a loja dela Foi Milady, nós fomos orar lá Uma loja linda Como é que é o nome da galeria lá? Cento e cinco Cento e cinco Dona Milady, o nome da loja Dona Milady, a loja dela Profetizou Que a loja ia ser dela Eu tenho dito à igreja Igreja, se você tomar posse da palavra de Deus Não tem como dar errado Não tem como dar errado Porque Deus disse, passarão os céus e a terra E a minha palavra não vai passar, não Jesus Cristo disse, tudo o que pedires em meu nome Eu te darei Ele disse, tudo para que meu Pai seja glorificado Ele disse, bata e a porta se abrirá Ele disse que aquele que crê Remove montanhas Ordena um pé de árvore que saia dali Lance-se no mar e vai acontecer E Ele disse mais, se vocês tiverem fé Farão as obras que eu fiz E farão mais ainda do que isso Então nós tivemos hoje aqui Testemunho de cura Testemunho de bênçãos Testemunho de restauração E eu fico muito feliz, meu irmão A sua história Porque a minha história foi essa também Eu fui um adúltero Porque é o seguinte Quando a gente é crente Alguém quer lembrar do passado Na vida de Jacó também foi assim Queriam lembrar que ele enganou Exaú Queriam lembrar que ele enganou O seu sogro O sogro que enganou ele Mas ninguém viu na hora que ele passou No Val de Jaboque Ninguém viu na hora que ele lutou com o anjo Ninguém viu quando ele disse Só te solto quando você me abençoar E a partir dali ele foi abençoado Então não tem Labão Não tem Labança Não tem nada não Na vida do crente é Cristo E acabou a conversa É Cristo e acabou a conversa E o reencontro dele com o irmão dele Foi uma bênção Por quê? Porque ele já não era mais Jacó Ele estava mancando de um pé E Exaú olhou e disse Não é Jacó, não Ele já era para ele ver de longe Que aquele homem tinha sido transformado Nós fomos transformados Pelo poder do Cordeiro de Deus E nós vamos apresentar agora O que nós trouxemos Esse pocinho de Jacó aqui, pastor É testemunho por cima do testemunho, meu irmão Coisas lindas, maravilhosas Coisas grandiosas Ainda hoje eu tive um testemunho de uma irmã Que o marido voltou para casa Eu disse a ela que ele voltava Ele disse que não voltava Pastor, ele não volta não Ele é muito orgulhoso Eu disse, Deus quebra orgulho Deus é especialista em quebrar orgulho Quando foi ontem Um homem dormiu na casa dele Já disse a mulher Pediu perdão Se arrependeu Porque Deus é Deus Deus não precisa De mais nada Que não seja a sua fé E é essa fé Que você vai exercitar agora Porque nós vamos colocar No altar do Senhor Os nossos pedidos a Deus Aquilo que nós temos Aquilo que nós temos para apresentar Eu já vou colocar o meu aqui Pode vir deixar aqui vocês Pode vir deixar Marca uma tantira Vou botar o nome dessas pessoas aqui Pode vir deixar Coloca na presença do Senhor Amor, passe logo o azeite E você Olha, você Coloque aí o seu pedido E bote Unja as suas mãos aqui no azeite Amor, derramo Você que está em casa Faça a mesma coisa Você que está em casa Faça a mesma coisa Que foi, neném Cadê a menina Cadê a mãezinha dela Mamãe Faça a mesma coisa Apresente a Deus Pronto Pode ungir sua mãozinha aí É, pode É, pronto Pode passar Pode passar a mão Tá bom, amor Pode passar a mãozinha aí Glória a Deus Depois que a gente faz o ato profético Chega tantas histórias bonitas De irmãos dizendo Pastor, eu parei o carro Coloquei o que eu tinha No banco do passageiro No painel Outras dizem Eu estava na cozinha Parei tudo o que estava fazendo Desliguei o que estava fazendo Parei tudo Outras, eu estou numa empresa Que eu não posso parar Mas eu fui para o banheiro Na hora do ato profético Botei o fonezinho de ouvido Fiquei com o meu celular lá É tanta história, irmãos Cada história linda Dos irmãos e das irmãs Contando Quer sentar aqui? Pode tirar daí, pode tirar para você sentar Pronto São histórias lindas E lindas as histórias Como da irmã Marluce Da nossa obreira Lá da Pão da Vida Dos jardins Que coisa linda Que milagre maravilhoso De Deus Curou ela De uma doença incurável Terou ela De uma despesa De quase um salário mínimo Por mês De medicamentos Como Deus É tremendo Meus irmãos Como a gente vai duvidar De um Deus desse Não pode duvidar Tem que crer Tem que viver Os milagres De Deus Em nossas vidas Eu quero pedir Aos pastores Inclusive o pastor Que está aqui O irmão lá da Bahia Dizer para ele Que Nossos pastores Da Bahia Também estão vindo Para a festa Pastor Antônio César Pastora Carla Pastor presidente Dentro da Pão da Vida No estado da Bahia Nós já temos Três igrejas Na Bahia Um em Sobradinho Outra Em São Francisco Do Conde E acabamos De inaugurar Nossa sede Em Salvador Bahia Lá no Bairro Itapuã Na avenida Itapuã Foi recém Reformada A sede E sábado e domingo Foi feita A inauguração A consagração A Deus Daquela sede Para a glória De Deus Também vem Para a nossa Festa Uma caravana De São Luís Do Maranhão Nossos pastores Em São Luís Pastor Leônidas Pastor Ari Nossos pastores De Alagoas Nós já temos Três igrejas Em Alagoas Também Pastor Marcos Ferro Pastor Emmanuel Ferro Estão vindo Com o pastor David E outros pastores Nossos lá Em Alagoas Glória ao nome De Jesus Por isso Nosso pastor Henrique Jorge Do estado de São Paulo Não vai poder vir Mas já mandou O abraço dele Vai estar conosco No final do ano Em dezembro Pastor da Pão da Vida De São Paulo Capital Nós glorificamos O nome de Deus O ano passado Também veio A pastora Lílio Pastor Jaysson De Blumenau Santa Catarina Esse ano Não vão poder vir Nem o pastor Jaysson E pastora Leda Do Rio Grande do Sul Nós temos duas igrejas Também no Rio Grande do Sul Agora os pastores Da região Todos vão estar Presentes Na festa Para a glória Do nome santo De Jesus Cristo Caravanas Virão de Açú Nova Esperança Antônio Martins Governador Os irmãos Vão estar prestigiando Além das igrejas Nossa A igreja Pão da Vida Aqui de Mossoró Nas nossas quatro Congregações Aqui em Mossoró Nossos pastores Wesley Magno Pereira Pastora Silvana Vai estar com a igreja Participando da festa Do batismo Vai ser uma grande festa Para a glória De Deus Amém Jesus Glória ao nome santo Do Senhor Jesus Eu confesso Fiquei muito feliz Porque eu achei que Não ia dar tanta gente Viu Aristides Eu achei que por ser feriado Ia ser menos pessoas E deu muitas Os irmãos vieram Os pastores já estão ali Para profetizar junto comigo Pronto irmãos Pedi Os obreiros Aristides Vem para cá Os obreiros Inéias Venham para cá Vou passar com os pastores Profetizando Vamos passar rápido Porque tem muita gente Amém irmãos Deixa eles terminarem aqui Eu já quero dizer Aqui Eu já vou logo Profetizar logo Que tudo Que foi colocado aqui Jesus vai resolver É tudo Não vai ficar Nada pendente É Vai ser desse jeito Semana passada Eu disse Tem gente Que não vai dar tempo De chegar nem em casa A irmã veio testemunhar Antes de chegar em casa O telefone Tocou e já estava resolvido O problema Então vamos O pessoal está colocando Os nomes ali Deixa elas terminarem Para nós profetizarmos Tudo na Bíblia Sagrada É profecia Deus disse Do ventre da mulher Nascerá aquele Que pisará a cabeça Da serpente Profecia Eliseu disse Amanhã por essa hora Vai ter na porta da cidade Aleluia Né Alimentação abundante Profecia Ele disse Para a viúva do azeite Vá para casa Fecha a porta E deita o azeite Era profecia Tudo na vida é profecia Tudo na Bíblia Sagrada É profecia Aí já tem gente Que diz Que não Não precisa profetizar Não Pelo contrário Profetizar É o exercício Da sua fé Quando você profetiza Você está exercitando A fé que Deus lhe deu Para a glória Do nome de Jesus Cristo Tudo é profecia Aqui nessa igreja O que tem de mulher Para casar Que estava encalhada Jesus está desencalhando Tudo Vai ter casamento coletivo Agora dia 7 Um bocado Vai sair da fila Das solteiras Glória o nome de Jesus Porque o pastor profetiza E as irmãs recebem Quando recebem É Ó glória Podemos começar irmãs Glória a Deus Você passe aqui Rapidamente Estou vendo aqui Muita coisa Que a gente olha assim Meu Deus Quantas coisas Para ser resolvidas Agora o bom é saber Que Deus faz assim Tchum Resolve tudo de uma vez Vamos começar Maravilhoso Deus Eterno e poderoso Pai Nós profetizamos Pai querido Deus amado Que o teu olhar Misericordioso Está sobre Senhor Cada uma dessas situações Pai eu profetizo No nome de Jesus Cristo Pai Que o Senhor Vai resolver Tudo que foi posto Aqui hoje Diante do teu altar Porque é para a glória Do nome de Jesus Esse povo está aqui Deus Por que crê Pai? Está aqui Porque sabe Que tu és um Deus Que faz Sabe que tu és Um Deus poderoso Que faz Deus Então Pai Eu peço milagre Urgente Eu peço providência Urgente Na vida do teu povo Abençoa o teu povo Meu Deus Poderosamente No nome de Jesus Cristo Deus Pai Nós agradecemos Pelos testemunhos Nós agradecemos Pelo teu poder Pai Agradecemos Porque o Senhor Tem Pai Dado ao teu povo Alegria Meu Pai Pastores Fica aqui Para você me ajudar Que eu estou muito rouco Profetiz No nome de Jesus Que ninguém Que colocou aqui Diante do altar De Deus Vai ficar sem resposta Eu estou profetizando Resposta rápida Solução rápida Porque Deus Vai fazer Para a glória De Deus Nosso Pai Em nome de Jesus Senhor Em concordância Com a oração Do teu servo Nós continuamos Profetizando Que o Senhor Vai resolver Todas essas questões Senhor Aos nossos olhos É impossível Resolver Cada coisa Que está colocada Diante do teu altar Mas o Senhor Com uma só palavra Consegue resolver Todas as coisas Senhor Eu não sei Qual é a área Que o teu filho Está pedindo A tua filha Está pedindo Mas não há nada Impossível Para o Senhor Senhor Resolve as causas Trabalhistas As causas de justiça Senhor Resolve os problemas Familiares Os problemas financeiros O Senhor É o dono do ouro Dono da prata Dono da saúde Dono de tudo O Senhor é a porta O Senhor é a porta Da saúde A porta que nós precisamos E nós estamos aqui Profetizando Senhor Visita cada questão Visita cada pedido Leva até o teu trono Senhor E resolve essas questões E nós profetizamos Que haverá testemunho Ainda dessa semana Eu estou dizendo Que ainda essa semana Haverá testemunho Desse ato profético Nós acreditamos Assim em nome De Jesus De Nazaré Senhor Deus e Pai Nós continuamos Orando o Senhor Nesta tarde Nós acreditamos Senhor No teu poder Ó Pai Que pode resolver Aquilo que nós não podemos Senhor A tua palavra Diz que não há nada Impossível Senhor Que o Senhor Não possa resolver Nós te apresentamos Senhor Essa tarde A vida de cada pessoa Tu conheces Senhor Melhor mesmo Do que a gente Pai A necessidade De cada um E nós oramos Senhor Em nome de Jesus Profetizando Ó Pai Que os teus filhos Retornarão A este altar Agradecendo A bênção E a vitória Que o Senhor Recebeu Que o Senhor Concedeu Pai No nome de Jesus Nós profetizamos Ó Pai Que os teus filhos Serão Senhor Contemplados Com o teu milagre As causas Senhor Que são impossíveis Senhor Aos olhos humanos Se tornarão possíveis Porque tu és Aquele que pode Fazer o milagre Acontecer Profetizamos Senhor Para aqueles Que estão em casa Agora Que não podem Senhor Estar aqui No nosso lugar Mas estão em casa Senhor Também profetizando Aleluia No pão da vida A distância Visite Senhor A causa Desta pessoa Agora Repreendemos Senhor Todo o mal Repreendemos Toda a família Destruída Em nome de Jesus Este casamento Esta casa Este emprego Esta porta Aberta Senhor Foi uma provisão Que veio do céu E nós acreditamos Senhor Que nesta tarde O Senhor Dá o dom Da permanência O Senhor Dá o dom Do crescimento E nós A profetizamos Senhor Em nome de Jesus Haverá milagre Restauração Para a glória Do teu nome Quem crê Diz Amém Amém Aleluia Deus Eu profetizo No nome de Jesus Que a festa Do nono aniversário Da pão da vida Vai ser a festa Mais linda Mais bonita Mais cheia Do Espírito Santo De todas as festas Porque tudo Pai É para a honra E para a glória Do teu santo nome Eu profetizo Na vida Dos irmãos Que estão nos acompanhando A distância Irmãos Do Brasil E do mundo Grande será O milagre de Deus Para a vida Dos que estão Participando Deste ato profético Que estão acreditando No poder De Deus Não esqueça Das palavras De Jesus Não esqueça De Efésios 3 20 Essa palavra Diz aquele Que é poderoso Para fazer Muito mais Além do que O pedimos Ou imaginamos Pelo poder Que em nós Opera Nós estamos Aqui profetizando E Deus Vai fazer Muito 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 Mais Do que O que você Está pedindo Porque o nosso Deus é poderoso E Deus Já está Tomando providências Eu creio E já vejo Pelos olhos Da fé Situações Já sendo Resolvidas Vitórias Já sendo Decretadas Para a glória Do nome santo De Jesus Cristo Para a louvor Do nome santo De Jesus Em nome de Jesus Vai ser Tudo Resolvido A igreja Vai dar Três prados Dizendo Jesus Eu creio Jesus Eu creio Mais uma vez Jesus Eu creio Igreja Do Senhor Jesus Pega na mão De quem está Do teu lado E vamos Dar o nosso Grito De vitória Para a glória Para a glória Do nome de Jesus Nós somos Mais que vencedores Nós somos Mais que vencedores Nós vamos Continuar Vencendo Pelo sangue De Jesus Que o poder Que o poder De Deus Nosso Pai O amor De Jesus Cristo As maravilhas Do Santo Espírito Seja com todo Este povo De Deus Hoje e sempre Quem já vai sair De posse De vitória Dar um prado Dizendo Amém Bata palmas Para Jesus O rei Da glória Deus abençoe Pode pegar O que você Colocou Diante do altar De Deus E na sexta-feira Começa a nossa festa Hoje à noite Não tem Quarta-feira Profética Culto de Quarta-feira Profética Amanhã Não tem Culto de ensino A igreja Está se preparando Para os três Cultos festivos Sexta Sábado E domingo E você é convidado A estar conosco Acompanhando aqui Presencialmente Ou a distância Vai ser tudo Transmitido Para a glória De Deus Fiquem na paz Deus abençoe A todos Receba a sua vitória Em nome De Jesus Amém Amém Amém